Bom dia pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito bem, graças a Deus. Vamos de resenha de mais um joguinho de cozinha? Vamos lá, então é rapidinho só para mostrar para vocês o que eu fiz, né? Vou sentar aqui, já falo medida, já falo peso, já falo valor, tá bom? É sempre no final do vídeo que eu deixo o valor, a medida, agora já estou pesando minhas peças e para começar já vou falar para vocês que tudo isso aqui vai estar na descrição do vídeo, tá? Quem queira fazer florzinha, quem queira fazer o tapete, tá tudo na descrição do vídeo, tá bom? Olha que lindeza, um joguinho de cozinha, né? É desses prático econômico que tem vários vídeos no YouTube aí, ó, vou mostrar assim para vocês, de alto. Deixa eu falar, aqui eu comecei com 60 correntinhas e eu virei na quinta, desculpa, 61 correntinhas eu virei na quinta. Olha, eu fiz aqui 10 carreiras, aqui na 11 carreiras, eu fiz tudo em ponto alto, tá? Aí, aqui, ó, eu fiz quatro, deixa eu ver, cinco pontos altos, pulei em três, na quarta eu comecei cinco pontos altos, quatro correntinhas e o bico normalzinho aqui com sete pontos altos, aqui na lateral, sete pontos altos, porém, aqui na curvinha eu coloquei oito para ficar mais larguinho para não ficar repuxado, né? Que daí quando joga, ó, ele solta, né? A minha florzinha é aquela florzinha que cata vento, ó, só aqui eu não fiz com oito pétalas, eu coloquei sete pétalas, tá? Aí, eu também não fiz, no lugar dessas folhinhas, eu, no lugar da pétala aqui em cima, eu coloquei as folhas, eu achei que ficou bem legal, né? E tá coladinha, tá? Eu colei com cola quente, fique à vontade para colar do jeito que vocês achar melhor, tá bom? E esse aqui é o barbante, eu já mostro para vocês, é o barbante número seis e número seis. Aqui tá minha tagzinha aqui, meu... Vou mostrar para vocês aqui no telefone também, alguém queira falar comigo, né? Tá aí. Então, é isso, ó. Duas florzinhas, ficou bonitinho, esse aqui também ficou uma graça, né? Aquele grande lá, ó, ficou grande. Aquele maiorzinho, eu comecei com 120 correntinhas, 121 correntinhas e eu virei na quinta, tá bom? Esse aqui ficou um pouquinho mais larguinho, porque o meu tapete maior de pinha, eu gosto de deixar ele mais largo. Não sei se é só eu ou vocês também aí, porque assim, como a gente vai fazendo, ele vai ficando comprido, mas ele vai ficando assim, estreito. Aí, eu gosto de deixar uma... Uma carreira a mais, aqui eu fiz 12 correntinhas, tá bom? Aí, ó, desculpa, 12 carreiras, aí eu coloquei... O bico normal, 7 lá na lateral, e aqui assim, ó, eu coloquei 8, pra não ficar muito repuxado, tá bom? Aí, eu coloquei duas florzinhas também, uma aqui e outra lá, e ficou muito bonito. Eu vou lá, vou pegar aqui a medida pra vocês, deixa eu olhar minha colinha, né, gente? Esse aqui ficou medindo 1,15 por 45, esse aqui ficou medindo 70... 75 centímetros por 45, tá bom? Eu vou pesar ali, deixa eu mostrar lá pra vocês o que eu usei. Ó, eu usei esse barbante, tô gostando de trabalhar com esse barbante, ele é muito bom, gente. Quem não conhece, eu particularmente recomendo ele, eu gostei muito dele, tá? 700 metros na cor caramelo escuro, que é esse marrom claro, tá bom? Todinho eu usei, todo mesmo, gente. Acho que se sobrou menos de 1 metro, mais ou menos, pra fazer. Porém, o meu ponto, ele é mais apertado, tá bom? E esse aqui também, ó, eu já tinha aqui em casa, é o cru, mas eu acredito que se vocês comprar 2 de 700 metros, 1 na cor marrom e 1 na cor cru, dá super certo, tá? Ou então, 2 pra fazer um jogo de uma cor só, também dá certo. Eu vou pesar aqui e já mostro pra vocês. Meninas, somente esses dois tapetinhos, ficou pesando 698, quase 700 metros de barbante que eu comprei, né? Vou pesar o outro, tá bom? Aí, eu somo todos os dois juntinhos. E esse maior ficou 615, tá bom? Deixa eu ver aqui quanto é que vai dar. Então, eu pezei, eu sumei os dois aqui. Aquele pequeno e esse grande, ficou pesando 1,313, tá bom? 1,313, ficou pesando esse joguinho, tá? Pra quem tem dúvida, pra quem queira saber, é isso aí, tá bom? Vocês podem comprar 2 rolos de 700, que dá super certo pra fazer. Com a flor, tudo já colada, tá bom, meninas? Olha, então, eu abri novamente só pra mostrar pra vocês, tá bom? E o valor desse jogo, eu cobrei no valor de 140 reais, tá? Comente aí embaixo o que vocês acharam. E deixa o like de vocês, que é muito importante, tá bom? Essa linha aqui, eu já não tenho mais ela, tá? Era só uma sobrinha mesmo de linha, porém, ficou muito bonitinho. Até porque a cliente, ela não queria com muitas flores, né? Só um destaque, eu gostei muito. Então, é isso, tá? Até o próximo vídeo.